Olá pessoal, bom dia! Estou aqui observando aqui o nosso mais querido companheiro de todos os dias, o nosso carrinho aqui, o Fiesta, é o Fiestinha 1.0 2012-2013, é um carro que está em boas condições de uso, é um carro que só nos dá alegria, econômico, resistente, motor Zetec Rocam muito bom, motor que tem um desempenho bom, ele de primeira e segunda não se stop, alta aí nessas estradas de vicinais aí, estradas de fazenda, ele sobe tudo de segunda, uma boa, só basta você desligar ali o compressor do ar condicionado, deixar só no ventilador, para não esquentar, e ele sobe, não guerreiro mesmo, carro bom, é um carro que tem uma estética assim bonita, eu acho, no meu gosto, eu acho muito lindo esse carro, é um carro que a Ford acertou bem, o único defeito dele, eu não sei nem se eu posso falar assim, que é defeito, eu acho que, eu acho que é cuidado mesmo, mas se você não tiver um cuidado de estar sempre atento na temperatura, porque ele tem uma carcaça, cavalo d'água, que é conhecido, né, pelos muitos aí que usam esse carro, que ele é plástico, então se você não tomar cuidado com o tempo, ele pode empenar, divide ele ser plástico, e aí ele pega, dá um vazamentozinho, às vezes você está na estrada viajando e não ter cuidado de observar aí na temperatura, ele pode aquecer, tirando isso, para mim ele é maravilhoso, é um motor valente, esse daqui por ser ponto zero, eu acho muito valente, é um carro muito bacana, um carro muito gostoso de dirigir, uma posição muito boa para dirigir, questão de marcha, questão do volante, painel lindo, né, esteticamente o painel dele é muito lindo, eu acho muito bacana aí a luminosidade dele, está perfeito o carro, e eu vou falar a verdade para você, às vezes eu tenho vontade de ir mais para frente aí, se Deus permitir, trocar de carro, mas eu já penso, de desfazer do bichinho aqui, que faz dó, porque realmente é um carrinho muito gostoso, muito bom, quem quer comprar um carrinho popular, um carrinho que não te dá dor de cabeça, carrinho que é resistente, eu aconselho comprar um carrinho desse aqui, agora quem quer comprar carro novo, não, não é diferente, eu já digo, o Ford Kano, que é um carro também da mesma linhagem da Ford, é um carro muito bom também, então é isso aí, para você querer comprar um carrinho popular, eu te oriento, um Ford Fiesta, se você quer comprar um carrinho usado, de uma boa procedência, é isso aí, é o Ford Fiesta, ok, isso aqui é só para dar essa dica para vocês aí, é um motor que não tem correia dentada, correia de comando, é um motor muito resistente, é um carro muito, muito aceito no mercado, as pessoas que tem no YouTube, canal de YouTube, que sempre bota lá também as suas indicações sobre esse carro aqui, só tem comentários bons, não tem nada de comentário ruim sobre a questão do carro, beleza? Então é isso aí, Ford Fiesta, eu recomendo, tenho uso ele e recomendo, é um carro bom, excelente, beleza? Então um abraço a todos aí, fui!